Por que que eu? O progresso um dia vem, mas no outro ele some O desejo de consumo pode ser que te devore Você é o que se come, é o que consome O país produz mais visando seu descontrole Depois de um iPhone e um plasma gigante Vai se sentir melhor, se sentir mais importante Tudo aos seus pés, compre e pague em 10 Cuidado no final, pode dar um revestido Junta muitos bens, muito mais do que precisa Se muito é dado, é cobrado em seguida Guarde seu tesouro onde o ladrão não alcança Onde a taça não porrói e tá sempre em segurança A loja quer vender, o comércio quer freguês Então encha a sacola e compra logo de uma vez Explora o limite, aciona outra bomba Faça o borrachudo ou então põe na conta Faz muito bem pra mim, comprar no shopping Comprar no shopping, comprar no shopping Faz muito bem pra mim, gastar meu din din Gastar meu din din, gastar meu din din Os menino não tão tudo aí Gastando o que não tem pra mostrar pro cê Compra um tênis, compra moto pro rolê São 60 a prestação, vai com calma aí Eu quero isso e aquilo que eu vi na TV Se o mano na escola tem, eu também quero ter Amanhã compra pra mim, que eu prometo ser O seu melhor filho prometo Mas eu só tenho você Olha só, ó, digno de dó, ó Perdeu o juízo e se for preciso Faz algo maior, ó Pra ser o melhor, ó Pra ter o que quer, né Bate o pé e vai até na vó E aí se ela não der E quem é Que não conhece alguém assim Viciado em comprar, de gastar Diz pra mim, comprar no shopping Gastar o din din Estourar o cartão até o fim Faz muito bem pra mim, comprar no shopping Comprar no shopping, comprar no shopping Faz muito bem pra mim, gastar meu din din Gastar meu din din Gastar meu din din Lá tô fundão de sampa Todo mundo a pampa No rasante, eletrizante Só os firmes aí na banca As mina, eu tô gastando mesmo o que que tem Os mano, vindo do fundão só pescoçando O dinheiro é meu, hein Eu faço o que quiser neném Deixa eu gastar que me faz bem Calma aí Que calma, gasto mesmo com sapato Bolsa, cabelo, põe na conta, tá barato Pra virar manchete Pra bombar na net Pra virar notícia e te jogar em confete Olha os pivete Com seus canivete Mais desejo, mais assédio Até que o molho acerte Quanto mais desejo Muito, muito mais bandido Querem o que cê tem E o que cê quer Não faz sentido Pra muito deprimido O shopping é mais que um médico Toma um chá de loja E passa o cartão de crédito Olha a conta 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 Faz muito bem pra mim Comprar no shopping Comprar no shopping Comprar no shopping Comprar no shopping Olha a conta 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 Faz muito bem pra mim Gastar meu din din 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 Compre mais Compre mais Compre mais Capitalismo selvagem